Música Gente, tudo bem? Pra quem não me conheceu, eu sou a Teca do Coisas da Teca e no passo a passo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse estojo escolar é uma peça muito rápida e simples de ser feita vou mostrar pra vocês aqui na parte de dentro olha a quantidade de lápis que cabe aqui ainda cabe mais, não tá cheio ainda não tá vendo? olha que legal, vou abrir aqui pra vocês verem cabe bastante coisa aqui dentro ele fecha aqui com o zíper nessa época de volta às aulas é uma peça bem legal pra vocês fazerem e venderem pois no começo do ano todo mundo quer um estojo novo pra levar pro colégio pra levar pra faculdade quem quiser também esse estojo dá até pra usar como uma necessaire pra guardar maquiagem, algumas coisas na bolsa é bem legal deixe de visitar a minha loja de tecidos lá tem um monte de tecido bacana tenho certeza que vocês vão gostar espero que vocês gostem desse passo a passo pra fazer o nosso estojo escolar a gente vai precisar de um zíper de no mínimo 35 cm vamos precisar também de um cursor pra fazer o acabamento a gente vai precisar de viés aqui eu tô usando o viés da Cinderela que tem na minha loja de tecido pra você comprar esse viés é um viés ele é bem gostoso de trabalhar tenho certeza que você vai gostar nós também vamos precisar de dois pedacinhos de tecido na medida de 10 por 5 tá com esses pedacinhos de tecido a gente vai fazer o fechinho ali pra gente segurar na hora de abrir o nosso estojo vamos precisar de dois quadrados de tecido um pro tecido de fora e um pro tecido do forro na medida de 30 por 30 o meu tecido de fora eu já fixei ele aqui na manta acrílica com algumas costurinhas e também a gente vai cortar uma vez no tecido do forro de 30 por 30 vou mostrar aqui pra vocês o meu tecido do forro na parte de trás tá vendo que ele tem uma emenda por que que ele tem essa emenda? porque eu queria usar esse tecido de poazinho laranja só que eu não tinha um pedaço grande que desse 30 por 30 o que que eu fiz? eu emendei o meu tecido então pra vocês que não tem que quer fazer o estojo e não tem um pedaço de 30 por 30 pode emendar o tecido que também dá super certo aqui ó, até a minha manta eu emendei tá vendo ó, se vocês verem aqui eu emendei também a manta que a minha manta tava no finzinho e então eu emendei então dá super certo então ó, não ter o tamanho do tecido não é desculpa pra vocês fazerem, tá? é só emendar esses tecidos aqui que eu tô usando você também encontra lá na minha loja de tecidos o link da loja tá aqui na descrição do vídeo ela tem um monte de tecido legal visita e eu tenho certeza que você vai gostar nós vamos começar a montagem montando aqui as abinhas como que a gente vai fazer? dobra ao meio pode passar o ferro quem quiser depois abre e pega as outras duas pontas e dobra ao meio de novo como se fosse um viés vai ficar assim aí dobra aqui ao meio novamente e passa uma costurinha aqui em cada lateral pra fechar feito isso, o que que nós vamos fazer? vamos pegar o tecido da parte de fora e vamos posicionar o zíper em um dos lados a gente vai colocar aqui, ó direito do zíper onde tem os dentinhos eu chamo de direito do zíper com o direito do tecido aqui em cima tá? vai fazer assim aí a gente vai pegar o direito do tecido vai posicionar aqui em cima e nós vamos fazer o que? nós vamos passar uma costura reta depois nós vamos desvirar e vamos passar uma outra costura pra rebater olha gente, já posicionei o zíper aqui desse lado aí, agora o que que a gente vai fazer? como esse zíper aqui eu posso destacar eu vou destacar esse zíper aqui e vou fazer o mesmo só que aqui do outro lado vou posicionar o zíper aqui deixa eu virar pra vocês verem ó vou posicionar o zíper aqui direito com direito tá vendo? depois eu venho com o forro posiciono ele aqui em cima passo uma costura reta depois desviro e passo uma outra costura pra rebater olha gente depois de costurar vai ficar assim do lado de fora e assim na parte de dentro tá vendo? já passei as costuras aqui agora o que que a gente tem que fazer? a gente vai juntar assim e vamos colocar o cursor esse cursor pra fechar o zíper primeiro a gente coloca ele por aqui tira ele de volta e depois passa de novo pro zíper ficar fechado antes de passar o cursor gente, vamos fazer o seguinte passa uma costurinha reta em cada extremidade só aqui no tecido sem pegar o zíper pra prender o forro aqui na manta no tecido de fora então eu passo uma costurinha reta aqui e uma outra aqui olha gente já coloquei o cursor aqui aí o que a gente vai fazer? vamos dobrar ao meio assim bem certinho e vamos dar um piquezinho aqui no meio tá vendo? só pra marcar esse meio assim agora o que a gente vai fazer? a gente vai precisar desvirar pro lado do avesso então é só com bastante calma a gente vai fazendo assim que ele vai sair lá do outro lado olha gente já desviramos tá aqui pro avesso o que que nós vamos fazer agora? vamos pegar as tirinhas que a gente costurou e nós vamos fazer o que? aqui onde nós fizemos o piquezinho marcando o meio a gente posiciona ela aqui quem quiser pode pôr um um alfinete faz assim tá? do outro lado a gente faz a mesma coisa aí aqui a gente passa uma costura reta de fora a fora e vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado olha gente os dois lados costurados aí esse excesso do tecidinho aqui que ficou a gente pode cortar tá bom? aí o que que nós vamos fazer agora? a gente vai costurar um pedacinho de viés aqui de cada lado é... pra dar o acabamento tá? como que a gente faz isso? a gente corta o viés um centímetro maior de cada lado ó, corta o viés um centímetro maior de cada lado e dobra assim pra trás tá vendo? aí a gente pega e passa a costura aqui na ponta depois vai desvirar e vai passar outra costura pra rebater a gente vai fazer isso dos dois lados já fiz aqui o acabamento dos dois lados tá vendo? agora aqui nas quatro laterais nós vamos precisar fazer as caixinhas de leite pra quem não sabe o que é caixinha de leite eu vou deixar um link na descrição aqui desse vídeo que eu ensino como fazer e o que é caixinha de leite e também nesse link vocês vão conseguir baixar essa régua que a gente usa pra fazer a caixinha de leite aqui nesse estojo eu vou usar essa caixinha de leite de três centímetros tá vendo? aí então eu vou fazer essa caixinha de leite aqui dos quatro nos quatro lados tá? de três centímetros vou riscar depois vou costurar quem tiver dúvida como fazer a caixinha de leite dá uma olhada nesse vídeo que o link tá aqui na descrição que lá eu explico bem certinho olha depois dos quatro lados costurados vai ficar assim vou mostrar aqui na parte de baixo pra vocês tá vendo? aí ó essas abinhas que ficam aqui tem duas opções vocês podem cortar aqui próximo a costura e depois faz o acabamentinho com viés ou então vocês podem simplesmente deixar assim e na hora que a gente desvirar eu vou desvirar aqui pra mostrar aí essa questão do acabamento fica a critério de vocês tá? eu acho que não tem problema nenhum dessas abas ficarem aqui dentro eu acho que o estojo ele fica até mais estruturado mas quem gostar mais do outro acabamento com viés também pode fazer ó a gente vai desvirar esse estojo ó vai empurrando as pontinhas todas aqui pra fora ele vai ficar assim aí é só fechar tá vendo? olha como fica legal aí o nosso estojo já vai estar prontinho eu espero que vocês gostem desse passo a passo não se esqueça de visitar a minha loja de tecido lá tem bastante tecido legal tem viés tenho certeza que você vai gostar curta também esse vídeo compartilha esse vídeo com as amigas arteiras e se inscreva aqui no nosso canal porque sempre tem passo a passo sempre tem coisa legal por aqui um beijo e até o próximo passo a passo e até o próximo